Olha aí pessoal, essa máquina não dava vídeo, tá? Ligava, mas não dava vídeo. A gente fez uma regravação de BIOS, tá? Essa máquina é difícil de você encontrar hoje na Intel, não tem mais, né? Não tem mais um site. E a gente acabou chegando numa outra máquina igual, idêntica aqui. Eu retirei lá o arquivo, extraí o arquivo da outra máquina e coloquei aqui nessa BIOS aqui, os cabos estão no meio aqui. O gravadorzinho de pronto, tá? A gente regravou essa menina aqui. A máquina que não dava vídeo, tá? Vem ela aqui. Pronto, tá aí. Esse pode ser o problema da sua máquina, tá? Pode ser qualquer máquina aí. Pode estar correndo esse problema aí. E não dá vídeo. Pode ser só a regravação da BIOS. Mas eu não recomendo pegar o arquivo da própria BIOS. Eu fiz isso. Extraí e regravei de novo e não funcionou, tá? Só quando eu peguei de outra máquina funcionando. Que deu certo aí a volta dessa máquina aí. Então fica aí um vídeo rápido. Se você tá com problema de vídeo, pode ser BIOS corrompida sim, tá? Então se inscreve no canal aí, nos ajude. Vai ter mais vídeos sobre... Sobre essas matérias aí, sobre computadores. E aí E aí